Essa loja é um achado! Essa você não vai poder deixar de ter na sua agenda, mas de jeito nenhum. Abriu o têxtil, fica aqui no Brás, na Celso Garcia. Você vai entrar, a loja é enorme, tem moda masculina, feminina, infantil e os preços. Ai, que preços que eles fazem aqui! Avistam no cartão. Você vai encontrar calça jeans, shorts, vestido, blusas de linha, blusas de malha, tudo. Mas olha, o que você imaginar em matéria de confecção, aqui na Têxtil Abril você vai ter. E o bom, olha, você não acredita, cada arara que você olha, você vai vendo os preços. Não, não dá pra acreditar. Hoje eu cheguei aqui e falei, nossa, dá pra comprar um presente de Natal pra família inteira. Então a oportunidade é de você vir agora e comprar blusas em linha. Olha, tem tanta opção pra você. Olha, cada uma mais linda aqui pra você levar, né? Blusinhas assim, listradas, que estão usando. Olha essa, que charme, o preço. Você não acredita que realmente é tudo muito baratinho, baratinho. Vamos entrar pro lado de lá, que eu separei alguns manequins pra você ver direitinho cada peça. Por exemplo, vamos começar com a moda infantil. Aqui, ó, tanto a blusa como a saia, olha que graça essa aqui infantil, seis reais. Qualquer uma dessas peças, seis reais. Gostou? Tá gostando? Dá uma olhada na camisa, ó, pro maridão, pro namorado. Dezessete reais e noventa e nove centavos é o preço da camisa. A calça jeans, vinte e seis reais. E olha, os preços que eu estou te passando são mais altos, porque tem muito mais barato. Ali, ó, tem aquele conjunto por nove reais e noventa e nove centavos. Isso é só um exemplo, mas tem muito, muito, muito mais barato pra você aqui. De segunda a sexta, das oito até as nove. Sábado, das oito até as oito. Domingo, das oito até as seis. Na Avenida Celso Garcia, número onze, no Brás. O telefone é 298292. Ou na Rua Maria Joaquina, 342. Essa fecha um pouquinho mais cedo, durante a semana. O telefone é 2913988. Anotou? Teste o abril. Você precisa vir comprar pra gente de Natal aqui. Você vai adorar.